Que esse Natal seja forte que nem essa árvore! Iniciando a montagem da nossa árvore, gente, ela estava com um pedacinho quebrado, e aí agora o Everton colou, né, o pedacinho que estava quebrado, aí o Everton estava movimentando a árvore aqui, deixou cair e terminou com a árvore. Os pés quebraram e nós não estamos afim de comprar uma árvore esse ano, então... Então a gente adaptou a nossa técnica da nossa sogra, da minha sogra, né? É, da minha sogra. A minha mãe usa fita larga em tudo pra arremendar as coisas. E essa árvore faz anos que eu e o Everton temos, nós compramos no início do casamento, e aí a gente lembrou que a árvore de Natal grande, assim, bonita, é cara, nós vamos reaproveitar essa mais este ano. Uma árvore posicionada, nós deixamos aqui bem pertinho da sacada, ó. E nós tivemos que fazer uma alteração, empurrar um pouquinho a nossa mesa de jantar, pra que a gente consiga passar aqui. Também troquei as cadeiras de lugar. Depois que eu finalizar aqui eu já mostro pra vocês como é que ficou a casa. Nós vamos enfeitar, vai ficar bem bonito, né, moinha? Sim, eu tô comendo banana. Comendo banana? Capaz, né, minha filha? Gente, hoje a gente comprou isso, ó, e a nossa árvore vai ser vermelha, né, mãe? Sim. Pessoal, já tá noite, ó, como vocês viram, mas isso foi bom porque a gente passou cola na Webberton, né? Passou cola ali onde quebrou, e depois passou a fita pra reforçar. Então, deu um tempinho pra secar bem a cola, e agora a gente pode mexer na árvore. E todos os anos eu compro um enfeitezinhos, mas é pouca coisa, ó. Esse ano a gente comprou só isso aí, né, Alice? Mostra. É, só isso, pra ser vermelha. E, gente, sabe aquele papelão de cabeça pra baixo? A gente botou lá onde a estividade, em cima da estividade. Depois nós vamos mostrar, filha. É. E aí, pessoal, nós temos bastante enfeite de Natal, porque no início do meu casamento, eu e o Webberton comprávamos muita coisa de Natal. Aí, agora, a gente não compra tanto, né? Como vocês viram, esse ano foi só essas coisinhas aí, ó. Gente, a gente vai botar os Papai Noel de brindos. Sim, a mãe vai mostrar tudo pro pessoal, tá, filha? Então, vamos colocar? Vamos. Mas, primeiro, a mãe vai botar as luzinhas. E eu vou gravar pra você, né, mãe? É. E outra coisa que eu comprei, além daquilo ali, né, pra árvore, eu comprei esse paninho aqui, ó, pra colocar na minha mesa. Porque eu tenho só um, só que ele é um trilho e eu queria um maiorzinho. Esse aqui eu comprei na loja Havan, quando eu fui ontem. Foi 12 reais. Olha que lindinho. Foi baratinho, né? Foi. E aquilo ali foi baratinho, ó. O pacotinho dos enfeites foi 6 reais e as bolinhas foi 10. Mãe, depois eu vou... Agora vamos montar a árvore? Vamos, filha, vamos. Eu não ia montar essa árvore agora, porque como vocês viram, já é noite, né? Nós montamos a árvore e saímos pra comprar algumas coisas que eu vou mostrar pra vocês num próximo vídeo, de um cantinho que eu vou fazer. Eu não, o Eberton vai fazer pra mim. E aí nós passamos na lojinha pra pegar os enfeites de Natal. E aí eu ia montar essa árvore amanhã. Isso, mas tem uma moinha enchendo o saco. Eu tô até de banho tomado e com o meu pijama novo. Olha que lindo, gente. Gente, a gente... Amanhã a gente tava com pijama, né, mãe? E foi super demais. Igual, igual. Eu tenho igual com a mãe, né? Sim, pijama. Isso, a minha sogra deu de presente um recipijama lindo, de pandinha, olha. Pra mim e pra moinha. Mas vamos lá, vamos então mostrar pra vocês tudo que nós temos. Parte, porque algumas coisas de Natal eu não tirei. Debaixo da cama tem bastante coisa, gente. É, bastante coisa. Mais que a nossa cama do Natal. Ai, minha filha, para, para de falar, minha filha. Debaixo da minha cama, pessoal, que é tipo assim um baú que o Eberton fez. Eu guardo um monte de coisa. E aí, as coisinhas de Natal eu tô guardando assim em caixas. Então, eu peguei essa caixa aqui que é de enfeites de Natal, ó. Tá vendo? Ui, minha gata. Ó, a gata vai vir aqui fuxicar. Então, tem bastante coisa, ó. Aqui, essa aqui é a luzinha, ó, que a mãe vai colocar. Que as lâmpadas são bem pequenininhas. Fica bem discreto. E aí, aqui são mais enfeites, ó. Tudo, isso aqui são tudo enfeites pra árvore, tá? Pessoal, ó, são, aqui tem ursinhos. Teve uma vez que eu fiz uma árvore rosa e lilás. Então, todo ano a gente vai mudando a cor, assim, pra diversificar. Aqui tá o enfeitezinho da porta, ó. Teve um ano que eu enfeitei toda de palhaços. Tem uns palhaços aí espalhado. E tá faltando a caixa das bolinhas. Tem uma caixa de bolinhas que tá debaixo da cama. E aí, eu não peguei a caixa das bolinhas, que é só bolinhas, pessoal. Porque tem bolinha cor de rosa, bolinha roxa, bolinha azul. Bolinha prata. E umas bolinhas coloridas. Porque, esse ano, nós vamos fazer a árvore vermelha. Então, a outra caixa, que é só de bolinhas, não tem bolinhas vermelhas. Ó. Certo. Aí, aqui, tem uns enfeites também, ó. Que eu peguei. Estavam tudo em caixinha, eu tirei. Ó, são enfeites que eu vou arrumar tudo aqui. Olha que lindinhos. Esses aqui são de colocar velinha, ó. Bota a velinha ali dentro pra iluminar. Mas eu nunca liguei, só uso pra enfeitar. E aqui, a minha coleção de palhaços. Eu pensei, esse ano, fazer a árvore de bolinhas vermelha com os meus palhacinhos, ó. Tem esse. Tem mais um ali na caixa, né, que vocês viram. Tem mais esse aqui. Olha que lindo. E na época, eu e o Eberton gostávamos muito de comprar essas coisinhas aqui. E eu acho que não era tão caro como é hoje em dia. Olha esse. Outro palhacinho. Aí, aqui tem um Papai Noel. O que foi, Laila? Hã? Laila, você não vai pular na nossa árvore, né, Laila? Eu até pensei em botar só ursinhos, porque eu tô com medo da Laila derrubar a árvore com as bolinhas. Né, dona Laila? Então, não sei como é que vai ser. Nós vamos fazer um teste pra ver se vai dar certo. E aqui, nesse saco, eu tenho só pelúcia de Papai Noel. Ó. Muita pelúcia, gente. Nossa, mas é tudo de anos. Faz muitos anos que eu e o Eberton compramos essas coisas. E assim, acho que foi nos nossos três primeiros anos de casado que todo ano a gente comprava umas coisas. E acabou acumulando. Agora faz tempo que a gente não compra isso aqui, porque até por conta do valor. É mais caro agora. Antigamente não era tão caro. Ou antigamente sobrava mais dinheiro, porque nós não tínhamos tantos filhos. Ó. Então, são os meus Papais Noéis. E aí, de enfeites de Natal, realmente eu tenho mais uma caixa de bolinhas, que eu não vou mostrar porque ficou debaixo da cama. E uma caixa de luzinhas. Tem uma caixa cheia de luzinhas, de pisca-pisca. Porque antigamente, no nosso primeiro apartamento que nós moramos, a gente enfeitou bastante. Enfeitou todas as janelas, porque na época se fazia muito isso. Se enfeitava bastante. Quando a gente veio aqui pro condomínio, a gente sentia um pouco de falta disso. A gente pensou que todo mundo enfeitava também, mas não acontece. Então, a gente acabou que nunca mais ficou pendurando as luzinhas. Mas isso pode ser por conta até do local. Lá a gente morava, o nosso primeiro apartamento, quando eu e o Alberto casamos, era no centro da cidade. E lá tudo fica enfeitado. Então, a gente acabava se empolgando e enfeitando também. Então, tem bastante luzinha, pisca-pisca. Tudo funcionando, gente. Mas que acabo que não uso mais. Né, dona Moinha? Sim! Eu tô mostrando os bichinhos. Então, bora lá. Eu vou começar com o pisca-pisca. Daí depois a Alice vai botando os enfeites. Daí nós vamos escolher quais colocar. Se dona Laila deixar. De novo aqui. Daí nós vamos escolher. Primeira coisa, vamos testar o pisca-pisca Pra ver se está funcionando Olha só, gente Esse pisca-pisca é muito bonitinho, ó Ele é bem miudinho, ele fica super discreto na árvore E é o verdinho Nossa, gente, eu tenho tanto pisca-pisca de tudo que é cor Mas esse aqui é o que eu sempre coloco na árvore Esse aqui é bem miudinho Bora lá, então Luzes colocadas Eu acho que pra ficar bem iluminada, eu precisaria de duas dessas Normalmente eu coloco duas, uma outra Mas esse ano vai ficar com só açaí mesmo Né, moinha? Tá bom, né? Vamos ver os enfeites Gente, estes são os enfeites que eu separei pra colocar na árvore A gata louca pelas bolinhas Essas bolinhas aqui, vermelhas Aí tem as pequenininhas que nós compramos hoje É, essa aí já é antiga Tem esses aqui, nossa, esse aqui foi do primeiro Natal Primeiro Natal na minha casa, logo que eu casei O apartamento, né? O apartamento, o primeiro apartamento que eu morei E aí nós vamos botar os palhacinhos e mais alguns enfeites aqui Vermelhinhos Aí sobrou ainda outros itens, ó Tem isso e tem aquilo ali Vai lá Vai lá Não, né? E esse aqui nós vamos colocar na porta, ó É bem simples Pequenininho, discretinho A gente vai botar esse, mãe? Sim, esse Então tá bom Pode começar Música 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 Gente, tive que pegar mais essa caixa de bolinhas Porque eu senti falta das bolinhas douradas Olha, essa é a outra caixa que tava ali embaixo da minha cama Que eu falei pra vocês Olha que linda Tem bolinhas rosa Um ano eu fiz rosa com lilás Depois teve um ano que eu fiz azul Tem um ano que eu fiz colorida Olha que lindas essas aqui Olha essa E aí então eu vou pegar as douradas pra acrescentar na minha árvore Ó Essa aqui é uma Essa aqui também Que lindas, né? Olha como é que tá ficando A Licinha já colocou ali Os enfeites Eu coloquei os palhacinhos E agora eu vou colocar mais essas bolinhas douradas Ficou bem bonita, né, filha? É, e essa dourada Um palhacinho E aqui é uma dourada De... como que é mesmo? Glitter Glitter E uma grandona De lancer jula É E também um papai noel Papai noel Um palhacinho Um palhacinho E o meu presente é a bicicleta Você quer ganhar uma bicicleta, Alice? Será que o Papai Noel vai te dar? Não sei Então é isso, né, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Espero também Tchau, tchau